Olha o quarto que ficamos. Estamos procurando um barco que leva a gente pra dar um passeio. Pausa para o almoço. Estamos aqui no Cheesecake Factory. Deixa eu ver cadê o queijo fresco. O morango tem que ser congelado para ele não ficar muito mole. Ó, tutorial completo, gente. Isso aí, irmão, tá perdendo. É, menino. Mas acabou, hein? Acho que eles gostaram de ver o feijão. Chega, querida. Não. Qual é a nota? Qual é a nota? Dez, né, papai? Dez mil. Qual é a nota? Dez, né, papai? Bom dia. Acabamos de tomar café. O Ronaldo vem ensinar o Zez a desossar o frango, gente. Eu vou gravar pra quem quiser aprender, tá? Até eu quero aprender. Peraí, pode dar os primeiros passos que eu perdi, por favor, Ronaldo? Primeiro, primeiro passo, você quebra o frango, dá uma quebrada nele. Aham. E aí você vai... Aí. Deixou ele molinho. Deixou ele flexível. Aham. Aí quebrei aqui, né? Isso. Você continua o processo, agora você vai pegar o Nike. Aham. Cortar essa pedra aqui, ó. Beleza. E assim? Não, é legal você trabalhar assim, entendeu? Ah, tá. Aham. Tô ligado. Eu vou tirar isso aqui só pra você ter a ideia. Aham. Vem aqui, ó. Opa. Tá vendo? Olha só tudo, hein? Ó. Olha só, ó. Ó, ó. Uau. Deu? Uau. Peraí, deixa eu tentar fazer o outro. Ok, isso porque aqui já tá quebrado, né? É, também você vai ter que fazer o movimento. Era aí, né? Tira ele bem mais pra lá pertinho, pra ele se aproveitar pra poder fechar depois. Segura na junção e dá uma palacinha, ó. Movimento pra lá, pra cá, que ele vai soltar. Como é que é o movimento, Ronaldo? Não, não, tem que, você tem que, ele tem que quebrar lá. Ele quebra aqui, né? Ele vai juntar junto, é. Qual movimento? Esse aqui, você vai conseguir fazer isso com ele. Agora eu senti. Ó, olha só, velho. Uau, olha. Primeiro eu senti na cor. Uau. Uuuh. 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 Parabéns. E aí, agora. Ok, aqui já foi. Aqui já foi. Isso aqui eu limpo ou faz isso depois? Não, não sei isso. As peles aí. Pode, né? Ok. Beleza. E agora? Vira, você virou ele, né? Vira ele. Agora ele tá de baixo pra cima. Vai achar um osso aqui, ó. É o da asa, entendeu? Pega a faca, pode pegar a faca e abri a knife. Cuidado pra não furar a pele, entendeu? Aham. Porque o nosso objetivo é não furar a pele. Não furar a pele. Pega a knife aqui, ó. Aham. Você vai achar a pontinha do osso da asa aqui. É onde você vai começar a tirar o peito, entendeu? Vem aqui, ó. Você vai achar a pontinha do osso da asinha aqui, ó. Da asa. Isso. Da tulipa, né? No caso da parte grande da asa. Ele tá aqui. Deixa ele dar aqui, ó. Ok. Desbrule lá. Isso. E você vai achar ele aqui. Olha ele aí, ó. A cartilagem dele. E a Júlia já tá preparando o recheio. Vem cá. E o recheio você frita aí logo antes? Não. Só põe lá dentro. Só pica. Só pica. Aí, ó. Aí você tirar a pontinha dele aqui. Ele já tá solto aqui, ó. Você vê só. Com jantinho. Olha só. Que lindo, hein? Tirou as coisas aqui. Não, porque aí deixa eu tentar fazer o outro lado. O bom é que o frango... E depois daqui você vai achar o peito aqui, ó. Você vai achar o peito. Deixa eu tentar tirar esse. O osso que saiu agora é esse, né? É. Não que você achar o peito aqui, você vai achar ele aqui. Mas agora o próximo é pra tirar o da asa de novo. É. Você vai achar a ponta dele aí. Cuidado pra você curar a pele. Você quebrou ele, né? É. Pra trás, assim. Isso. Aí, acho que já quebrou. Depois também, se quiser tirar... A gente tira bem o pequenininho aqui, ó. Ah, peraí. Ok. Quebrei aqui. Aqui, ó. Quer tirar o pequenininho aqui também, aqui, ó. Você vai achar ele aqui, ó. Pelo mesmo buraco do outro. Mesmo buraco do outro. Deixa eu tirar uma vez aqui. Depois você achou o meio aqui. Pega um lá. Erro, né? Então, mas cuidado aqui. Esse aqui tem duas. Tem duas vinhas. É, são dois ossinhos, né? Dois ossinhos. Mas isso aí junta? Não, realmente. Não, realmente isso é. Ah, não. Nem processo, ó. Tirou aqui. Ó. Descasca ele assim, ó. Entendeu? Quebra. Aham. Quebrou. Cuidado pra não furar a pele. A perna. Pedrinho. Olha. Esse é o pequenininho. Esse é o menorzinho, o último aí. É. Esse próximo aqui, ó. Esse aí é bom deixar, não. Porque se você derrete. Não, realmente. Eu deixo da porta. Ah, tá. Esse é o dali, ó. É. Tá, você deixa o último, esse aqui. É, só sei. Entendi. Esse é daqui. Agora senta aí. Aqui não parece também. Uau. Aham. Você vai voltar aqui também, né? Que massa, velho. Olha só. Vendo? Vai ficar só esse da pontinha. Ah, esse aí? Depois você enche. Ah, tá aí aqui esse de recheio? De recheio aqui, ó. Uuuuh. O estúdio vai fazer asas de novo. Troca o osso pelo recheio. Então você troca o osso pelo recheio. Agora que eu peguei, ó. Entendi a pegada. Deixa eu ver aqui, então. Vamos lá. Primeiro eu preciso achar esse osso aqui, certo? Pode tirar aí. Aqui, ó. Não tem problema você ferir a carne. A carne, né? Negócio é segurar a pele. Pode ir tirando assim, tipo. Tirando a carne do osso. Nervoso não, Zé? Tranquilo. Pera aí. Pode fazer aqui, sim. Pode fazer assim. Pode fazer pra poder. Assim? Isso. Aí ela aqui, ó. Isso aí. Ó, rapaz. Faixão, mano. Da capela aí embaixo. Melhor sair com a mão agora. Tem alguma coisinha difícil de cortar. Sai alguma coisa dela também, não tem problema, não. Já quebrou ele já? Já. Já quebrou, já tá solto. Vai fazendo assim e dando torcidinho aqui e vai sair de boa. Isso. Até porque você pega e já tem mais... Um nervinho aí. Pode cortar aí. Um nervinho aqui. Aí, galo. Isso aí. Torcidinho aqui. Assim de leve, pra não curar a pele. Não quebrou, não. Só que isso aqui é bem e sai de boa. Agora foi. Tem que ter uma pegada boa, velho. Tem que ter. Você pegou. Talvez tá com a carne agarrada. Você consegue tirar ela aí, sim. Olha só. Que bacana, hein. Que engraçado, né? Onde você parte lá embaixo, olha. Ele sai limpinho. Sai sem carne nenhuma. Tem um pequenininho ali. Agora, o pequenininho. Não, falta dois aqui, linda. Só saiu o... Ah, tá aí. Já tá. Tá aqui, ó. Saiu daqui. Agora falta dois daqui. Dá uma quebrada de medo aqui. Quebra de uma vez. Cuidado pra não furar a pele. Isso. Eu já quebrou. Já quebrou? Não, tá quebrado já. Não, beleza. Não, vai furar aqui. É. Beleza. Pode movimentar agora. Pode parar pra fora. Listo. Aquele osso, ele é garrado desse aqui, será? É. É, né? Tem uma rótula. Esse carneiro agora é tosse. Que da hora, velho. Aprende aí, já? Pode ficar tranquilo. Concentra. Concentra que eu te ensino. O João deve saber, já. Sabe não, João? Mexe muito com essas estrelas de comida, não. O João é mais é doce, né? É lanche. Ah. Uh. Partiu. Mas eu tirei. Fica um pedacinho, né? Também que pode ver. Não, de... É, mas é que negócio, né? Relaxa e tira ele. Não é bom ficar deixando, senão relaxa, né? Só um pedacinho. Dá com o dedo aí. Aham, de boa. Aí. Ó, quebrou de novo. Esse é o maior. Esse aqui é o maior. Pam, pam. Olha, esse aqui saiu filé. Eu vou botar. Isso aqui pode tirar. Isso aqui é o que eu tiro. Ah, para as cartilagens? Eu perdi. É, eu perdi nada ali. Aham. Aham. Dezembro, não estou vendo. Esse aqui é só gostoso, né? Pode deixar. Agora é o seguinte. Vai começar a descascar. Agora que a giripoca pira. Deixa eu voltar aqui. O que tem o maior cuidado é que você falou o seguinte. Pode ser com o dedo assim mesmo. Eu faço isso realmente só. Ah, tá. Aqui é a costela dele. Aqui você vai tirando aqui, ó. Deixa eu ir. Eu acho que vai salvar a carne, entendeu? Para não sair no... É, tipo assim, né? O primeiro, o mais interessante é não furar a pele e tentar deixar mais carne possível. Você deu o que a quebrada aquela hora por causa disso aqui, entendeu? Entendeu? É que ficou flexível. Eu saio ela assim e faço isso. Não sei o que ainda. Eu gosto de peito. E aquele... O processo agora você achou o osso. Ele sai inteiro? Sai junto com a carcaça. Você vai quebrar aqui e vai sair tudo lá. Caçando os ossinhos agora e tirando, entendeu? O processo agora é mais tranquilo. Vai sair descarnando aqui, tá vendo? Uhum. Deixa eu ver. O dedo para baixo para tirar... Cuidado com essa aqui, ó. Uhum. Ah, perto do sobrecuro dele ela é mais pegada, né? Mais pegada. Porque a carne se soltava um pouquinho devorando. Depois você volta e ela para a galera. É verdade. O peito aí está de boa. Vamos lá para baixo. Vamos virar. Aí já está meagrando. Já deu, né? Aqui está supego aqui. Está aqui, ó. Espera aí. Eu vou... Vou ver o peito aqui, ó. Porque aqui atrás está quase só pele, né? É, está de boa. Vamos virar agora para a gente para descobrir o peito. Aqui, ó. Para descobrir o peito aqui, ó. Que é aquele osso do peito lá que a gente antigamente apostava em ficar com o lado de maior. Ganhador. É isso aí, ganhador. Porque depois da costela aí é o lado do peito. O lado do jogador aí. Vou botar assim. O mesmo esquema. O mesmo esquema. O que é aquele ossinho? Aquele osso morto do peito que a gente fala, né? Está aqui, é. Dissolva. Agora com a mão aqui. Quando você ver a mão aqui tem muita ponta de osso, entendeu? Agora aqui já vai... O que é aquele que já vai sair, já? Com jeitinho. Uau. Isso aí é o último osso que sai dele? É, tem uns ossinhos. O que é que na coxa tem? Tem um contra aqui do... O contra-coxa? Esse aqui, ó. Ou é meia-tempo a contra-coxa ainda. Que é um osso grande. Esse aqui já está sobre o que tinha aí que vai ficar, né? Eu coloquei o osso maior. Uhum. Um, cima, lá também. Um, certo? Uhum. Esse osso aqui, ele encontra com o osso da coxa que foi o primeiro que nós tiramos, né? Uhum. Eu já sei o cenário que a loja não olhando o que passou, né? É, pegou, né? Ela não encosta. Não é, você é cachorro, coelho. O negócio complicou, hein? Não, pra mim, na minha cabeça, já deu uma... Não, mas é que agora, o processo agora é você ir tirando o osso, entendeu? Um, ponto. O negócio é a mão e a faca. É, é. O negócio é a faca. O negócio é a faca. mas eu não sei muito sobre você o que você gosta e o que você não é que você não é tão longo desde que eu te fiz pela primeira vez você sabe que nós deveríamos trabalhar igual você falou aí a carne fica aí se o cara quiser também pode tirar mais ela e dar uma limpada e jogar lá dentro para cozinhar tudo dá para fazer um caldo né colocar para cozinhar é colocar para cozinhar com legumes agora você vai fazer o outro sozinho né Uau isso aí é a peça que ia se trocar na minha perna onde vai a bacia com o feno o Ronaldo ensinou agora o José vai colocar na prática tudo que ele aprendeu só que ele vai estar do lado né o professor vai estar do lado dando as dicas lá no Brasil vocês vendiam franguinho assim? quanto você desossava Ronaldo por final de semana? geralmente eu Fabi é a encomenda ok pelo valor ser mais alto entendeu? ah tá agora aqui que é o processo temperar entendeu? aqui e se tiver bom não acontecer igual mas aqui já estava ferido já estava ferido mas tem problema aqui só costura mas o negócio não feria para não sair o tempero né? não sair o recheio o que é que a gente faz agora? a gente recheia todos os lugares relacionados com os ossos as alas vai ficar normal depois que você encher tudo você costura costura com o recheio ele deve ficar mais ou menos uns 2,5 kg depois do recheio até quantos assim o dia que você desossou mais frangos quantos foram? você lembra? tipo final de ano assim que vocês tinham muita encomenda? é geralmente acho que foi uns é igual tu falando por ser encomenda e por ser mais caro uns 6 frangos eu acho que fizeram um natal por causa de encomenda sim é aquele negócio o frango recheado é um dobro parece muita gente que quer entendeu? quando tá assando aquelas encomendas parece muita gente que quer ah verdade você por encomendas não tinha muito é as vezes assim a gente fazia um tinha 4 encomendas fazia 6 tinha 6 encomendas fazia 8 sim porque a pessoa vê ali e tá pronta mais em dia vê ali na hora já dá vontade de comprar oi e o recheio aqui Cunha o que que tem? recheio tem queijo, calabresa, bacon, cenoura, milho cebola de milho uau que delícia meu Deus arrasou demais aí é só picar pica o queijo um quadradinho maior sempre maior porque vai derreter todo vai ficar mais só o sabor e o restante é menor nossa que delícia agora é comer Rony agora é costeiro aqui nós vamos fazer um caldo também esse caldo primeira coisa ó comecei empolgado vai com a mão nessa aqui ó aqui rapaz ó já tá solto ó bicho começa a pegar braço dos outros pra quebrar ele se a articulação com a mesa acabou já era eu sou bom olha aqui uau já pegou a mãe a gente trouxe a Lula bom é esse daí amor você sabe que com o tempo isso aí é uma coisa que a gente esquece você vai estar sempre fazendo pra não esquecer pelo menos a cada duas semanas tá garantido seu frango desossado no domingo é porque senão esse tempo aqui vai ser perdido esse esquecer eu não sei por que você pega na ponta faca isso é só mais difícil como você pega pega um cabo mesmo ligado você tem mais oportunidade pra você mexer não é o jeito pega na faca não tem nada pra gente ficar forçando muito assim não mas é uma dica né é uma dica sujeirinho sim eu vou pegar aqui é igual pegar no ferramento é igual pegar no ferramento às vezes eu fico invocado do jeito que os meninos pega na ferramenta na máquina de cortar na maquina e tal só que cada um tem seu seu jeitinho mas não que tem que falar tem que dar dica né se você pegar assim é mais fácil ah Ronaldo eu tirei aqui eu tirei um osso aqui tirei dois osso aqui já já tirou da coxa e da contra coxa e da contra coxa eu tirei é mas é volta a falar não tem assim entendi aqui ó da contra coxa aqui tá fácil é que você tirei depois logo que eu lembrei no no o no o E até a pegada de tubar, de jacaré que roda, só na naif? É, porque daí tem a cartilhagem dele, se você virar, o que você junta, o botar junto vai atrás de boa. Aí, ó, top, top. Agora, aqui já tá, né, irmão? Na virilha? É, pode soltar. Aqui, né? Uhum. A posição é essa ou o contrário? Ou virou? Hã? É assim, né? Tchau. 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 Você vem até aqui, depois você vem por trás aqui, dá um cortinho. Ah, tá. Aqui. Agora, mas é... Mão? Não, não. Vai aqui na carne. Essa parte assim aqui, dele, que é menendrosa, né? É, porque é muito caro, né? Agora você deve ir por trás aqui, sim, ó. Tirar essa carne aqui, ó. Pode achar que é isso. É, 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 é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí